E como vocês sabem, Joinville é conhecida como a Cidade Internacional da Dança. E pra falar sobre isso hoje, eu trouxe a professora e bailarina de flamenco, Erika de Moura. Tudo bem, Erika? Olá, prazer estar aqui. Prazer é meu de receber essa bailarina linda, gente. Olha só, ela tá toda paramentada, porque no final nós vamos ter a apresentação de flamenco. Erika, fala um pouquinho pra gente, então, da tua história como bailarina. Começou cedo, né? Sim, eu danço desde que me conheço por gente, como eu gosto de dizer, né? E me formei em dança clássica e depois procurei me profissionalizar em dança flamenca, que é essa dança proveniente da Espanha, que tem muitos anos já de vivência, né? É uma miscelânea de várias culturas e hoje já é patrimônio material da humanidade. Olha só que bacana, gente! E o flamenco, a gente sabe que é uma dança de vários acessórios, né? Você pode usar castanhola, chale, conta pra gente! Perfeito! É uma dança rica, né? Em acessórios e em diversidades de movimentação e tudo mais. Eu, inclusive, trouxe aqui alguns acessórios que eu posso mostrar, né? Um acessório super típico usado no flamenco é o abanico ou o leque, né? Como a gente conhece, que é muito elegante para a gente se abanar em dias de verão, como agora, mas também pra fazer as movimentações, dar aquele charme, né? Olha só! Castanhol, este aqui é o leque, então. Eu trouxe também um par de castanuelas, né? As castanholas, que são, sobretudo, um instrumento de percussão, né? Elas fazem um acompanhamento rítmico da dança. E fica tão lindo, né? A sonorização das castanholas. Tem um sonzinho que conquista, assim, todo mundo para pra ver. Já para? O que que tá acontecendo? Olha só! Que legal! Essas são as castanholas, né? É um instrumento que a gente também insere na dança flamenca, conforme o interesse dos alunos, a próprio nivelamento, né? Que sempre agrega um pouquinho mais de dificuldade na dança e deixa ela ainda mais bonita. É uma dança charmosa, né? Charmosa, sim. Eu adoro o flamenco. E me diz uma coisa, que idade a gente pode começar a dançar o flamenco, Erika? O flamenco, ele é dançado por todas as idades, por homens e mulheres, né? Mas eu acredito que ele realmente tem um apelo por trazer feminilidade à mulher, né? Então, me procuram muito as mulheres a partir dos 30 anos de idade. Eu tenho aluna, na verdade, até aos 80 anos, né? Olha que bacana! E elas sempre estão procurando essa dança que vai trazer para elas uma força, um empoderamento, uma postura de altivez para o seu dia a dia, né? E praticando esses movimentos, fazendo essa aula, ouvindo a música, a gente pode também trazer este sentimento que a aluna está buscando. E falando nisso, quais são os benefícios que a dança flamenca traz para a gente? Perfeito! Na aula de dança flamenca, na parte, né, de corpo, podemos dizer assim, estaremos trabalhando bastante as pernas, a musculatura que é necessária para fazer o som através do sapateado, né? Os braços ganham leveza, mas por vezes também a gente precisa dar um gesto de mais força, mais firmeza. Trabalhamos a musicalidade, a elasticidade, querendo ou não, né? Precisamos ter para criar movimentos longilíneos. E a coordenação motora é uma das coisas que mais são trabalhadas no flamenco, porque a gente toca com os pés, baila com o corpo e tem que sorrir, tem que ser expressiva. E eu acho bacana porque, assim, às vezes a gente tem que, a gente quer fazer alguma atividade física e tem pessoas que falam, ah, mas eu não gosto de musculação, ah, eu não gosto de corrida ou de bicicleta. E a dança é uma oportunidade de fazer uma atividade física, né? Exato! E além dessa atividade física, a gente está sendo acompanhada por amigas, por pessoas procurando o mesmo objetivo, formando um círculo social e a sua alegria. Que é mais um benefício, né? Mais um benefício. Fazer amizades novas, né? Ter um círculo novo de amizade. E conhecer uma cultura nova, né? Se a gente for pensar, a Espanha, que foi onde originou tudo isso, né? Tão distante daqui, alguns já tiveram o privilégio de visitá-la, outros não, mas imagina você trazer essa experiência para o seu cotidiano. Para pertinho da gente, né? Maravilhoso! E me conta uma coisa, você falou que tem um evento que está acontecendo todo ano em Joinville? Sim! O Encontro Flamenco em Joinville é um evento anual voltado para a difusão da arte flamenca na Cidade da Dança. Olha só! Neste evento a gente tem uma programação completa de imersão cultural nessa cultura espanhola, nessa cultura flamenca, com aulas de música, de dança, fizemos desfile de moda, a gente serve uma paella que daí é acompanhada com apresentações dos músicos e dos bailaores convidados, né? Eles vêm de fora de Joinville e tudo isso realmente para trazer esse clima da Andalucía, né? Que é o sul da Espanha, para a nossa cidade. E o terceiro está vindo aí. Pois é, o terceiro e que época do ano que acontece? A gente vai fazer sempre no período de julho, né? Acompanhando ali o Festival de Dança, porque temos uma parceria com o Festival de Dança de Joinville. Somos uma extensão do evento voltada exclusivamente para o Flamenco. Ah, que bacana! E me diz uma coisa, aonde você dá aulas hoje em Joinville? Hoje quem quer fazer dança flamenca comigo pode me procurar no Saltare Centro de Dança, que é um espaço cultural localizado aqui no Bairro América, bem pertinho. Lá a gente está todas as terças. É na Rua Orestes Guimarães, né? Na Rua Orestes Guimarães, número 406. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós estamos lá. Com aula de castanhola, com aula de baile. Que delícia! Muita música e muita alegria. Que coisa boa! Erika, então eu te agradeço por trazer um pouquinho para a gente dessa cultura espanhola, dessa dança linda que é o Flamenco. Amanhã temos o programa com Nelly Passos em Blumenau. Até semana que vem! Erika, então eu te agradeço por trazer um pouquinho para a gente dessa cultura.